Ó como que vai começar, congelar aqui e vai até o encanamento lá perto do compressor, ó. Já tá começando já. E se você observar aqui, vai piorar o rendimento, já não vai chegar tão fácil a menos 11. Abril. Chega aí. Ó. Música Olha que legal, você deixou aí, olha Você deixou aí Deixa eu ver pra isso A pessoa só desligou Mas a gente deve desligar O 10 PSI, olha A gente está saindo daqui E está vindo pra cá Está enchendo esse cara aqui Aí, se ele não tivesse fechado O gás sairia de lá e entraria na Válvula de distanção Opa, olha aí Música Música Ó, o dia que eu vi isso aqui Quase que é de costa, quantas mangueiras estão entrando nesse compressor? Quatro Quatro, olha que legal A mangueira de sucção, que é normal A mangueira de descarga Até aí é conhecida Aí você tem a mangueira de retorno do óleo Onde que está a mangueira de retorno do óleo aí? Isso aqui Isso, e aí você tem uma outra mangueira ali Você tem essa mangueira aí Que é a da injeção de líquido Vamos falar dela um pouco A mangueira de retorno do óleo aí em grows